Como a mulher que tocou em suas vestes e foi curada Como o leproso que o adorou e o Senhor o purificou Como dois cegos que creram e a visão foi restaurada Como o surdo que suplicou e o Senhor o curou A multidão dizia quem é este que cura Faz o surdo ouvir, faz o cego enxergar e o paralítico anda A multidão dizia quem é este que cura Faz o surdo ouvir, faz o cego enxergar e o paralítico anda Como a mulher que tocou em suas vestes e foi curada Como o leproso que o adorou e o Senhor o purificou Como dois cegos que creram e a visão foi restaurada Como o surdo que suplicou e o Senhor o purificou A multidão dizia quem é este que cura Faz o surdo ouvir, faz o surdo ouvir, faz o cego enxergar e o paralítico anda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cura-me Senhor, preciso de Ti Renova o meu ser, cura o meu interior Cura-me Senhor, preciso de Ti Renova o meu ser, cura o meu interior Cura-me Senhor, preciso de Ti Renova o meu ser, cura o meu interior Cura-me Senhor, preciso de Ti Renova o meu ser, cura o meu interior Cura-me Senhor, preciso de Ti Renova o meu interior Cura-me Senhor, preciso de Ti A CIDADE NO BRASIL